Ota, fui pular e caí direto, mano O V? Caralho, eu não sabia que era V que usava essa porra, velho Meu Deus, eu sempre perquer a vida inteira Caralho, tu conseguiu, velho É que essa pedra aqui, ela toda torta, pô Ei, tô tomando, tô tomando o taco aqui embaixo Tomei, tomei, tomei Esse sumacham dele aí Você já comprou o Gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoins.com.br